E aí, galera, beleza? Mais uma vez aqui o professor Tiago. Então, primeiro ano A, primeiro ano B. A aula de hoje ainda é terceiro trimestre. Vou fazer um resumo para a gente poder finalizar, porque não vai a atividade, né? Já fechamos as cinco atividades na plataforma. Então, é só um resumo para a gente completar e cumprir o nosso terceiro trimestre, beleza? Não dê mais nota, todo mundo tirou nota boa, fizeram as atividades legais, tranquilo? Vamos lembrar aqui um pouco da história do futebol de quê? De campo, tá? Surgiu em 1863, quando a associação de futebol pegou e realizou o primeiro futebol. De que maneira? Tirando aquele futebol que era com a mão, que era o rugby, e transformando para a bola de futebol, que foi onde começou tudo, toda a história, tá? Essa foi a influência que começou na época britânica, tá bom? E espalhou para os outros países. Aqui é o que eu falei sobre o passe-chute. E o interessante é que vocês nunca esqueçam disso aqui, que são os equipamentos. Camisa, short, manhã, enxuteira e caneleira. É o equipamento para o atleta e o jogador jogar futebol de campo. A bola, que onde eu olhava, alguns erraram. A bola é a número 5, que é futebol de campo oficial. Jogadores. São 11 jogadores, tá? Na competição geral, 11 de cada lado, contando com o goleiro, beleza? Tem que ter um hábito, dois bandeirinhas, tem que ter o hábito reserva, tá? Porque caso se machuque, o jogador tem que ter o reserva. Volto a falar sobre a regra, que são 90 minutos dividido por dois, são 45 minutos, dois tempos de 45 minutos. E o principal, que a gente não pode esquecer, o nosso goleiro, né? Que é a função ideal para que é perfeita os gols, né? E falando sobre o que mais tem que ter fundamento na futebol de campo, que se chama passe. Se não tiver um passe bom, não tem como jogar o futebol de campo que até porque é muito grande, né, o campo. Aqui eu faço um resumo, um pouco da história do árbitro e aqui um pouquinho da imagem do futebol brasileiro. Aqui eu venho trazendo o Pelé e o Garrincha, né? Que trouxe para o sétimo futebol aqui, foi o paulista Jean Wyllys. Já em 1875, trouxe para Curitiba primeiro, tá bom? E por aqui eu fico. Valeu, galerinha! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 do 10, dia 8 de outubro, quinta-feira. A gente inicia mais uma aula. Hoje nós temos a nossa disciplina de língua portuguesa. Portanto, a gente vai utilizar o nosso livrinho de atividades caligráficas. Então, ó, página 25 até a página 28, atividades caligráficas. Então já deixa separado aí o seu livro, pega a sua borracha e o seu lápis que a gente vai utilizar. Esse aqui é o nosso volume de atividades caligráficas. É o volume único, tá bom, papai e mamãe? Se você ainda não tem esse livro, é porque você deixou na escola. Então dá uma passadinha aqui, por um acaso, ele deve estar aqui no amado. Então, olha só, vamos ter aqui o nosso livro que nós vamos trabalhar e a gente vai começar. Deixa eu te andar, vou voltar só um pouquinho, porque a gente vai parar aqui. A página que nós vamos começar a trabalhar é a página 25, é essa aqui. Essa página 25, a gente tem o item 10. Esse item 10, ele é continuação da aula de segunda-feira. Então, na aula de segunda-feira, a gente trabalhou o item 7, 8 e 9. Não foi isso? Começamos com o item 7, 8 e 9. Pois é, agora nós vamos começar a nossa aula com o item 10. Então, já tá aí no livrinho, um pouquinho parecido com a nossa aula de ontem de geografia. Que tem um diagrama com o caça-palavras. Então, ó, procure no caça-palavras nomes que indiquem frutas, alimentos, animais e brinquedos. É muito legal quando a gente pega um caça-palavras que ele tá dividido com o tipo de coisa que você precisa procurar. Ou seja, está com seleção, seleção, selecionar. Aqui, ele já te dá o que ele quer. Por exemplo, você tem que buscar frutas, alimentos, animais e brinquedos. Então, já é mais amplo o tipo de coisa que você tem que encontrar. O da Tia Ana, geralmente, ela sempre coloca coisas de repente aos nossos conteúdos. Como o de geografia de ontem, a gente utilizou o quê? Os tipos de moradia, né? Que foram coisas que a gente já viu. Então, quando é assim, é mais fácil pra vocês estarem conseguindo obter o sucesso de encontrar as palavras. Aqui tá mais amplo. Ou seja, vocês vão ter que pensar um pouquinho mais. Então, a dificuldade já está começando a aumentar. Então, bora lá. Dica. As palavras podem estar na horizontal ou na vertical. O que é na horizontal? Horizontal é quando ela está, ó, assim, ó. Lembra quando você olha o rio ou quando você vê o mar? Horizonte. Você vê o sol do outro lado? Horizonte. E vertical em pé, certo? Então, no diagrama, a gente pode encontrar tanto horizontal ou vertical as palavras. Então, achem aí. Quais são as palavras que vocês vão encontrar? Dá um tempo. Busquem aí as atividades. É mais fácil pra Tia Ana ver, porque a Tia Ana tá com o livro. E o livro tem as respostas, tá bom? Então, procurem aí. Deixa eu só contar pra vocês quantas palavras tem. Deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Acho que são quinze. Tá bom? São bastante. Geralmente eu passo oito, seis pra vocês. São quinze. Então, busquem aí. Agora, copie o nome das frutas que encontrou, considerando sua letra inicial. Então, olha só. Depois que você terminar, ou seja, que você concluir de buscar aí, no caso da palavra, as palavrinhas, você vai buscar o quê? Nomes de frutas. Você, dentre essas que você já encontrou, você tem que separar nomes de frutas. Frutas que começam com a letra P e frutas que começam com a letra B. Lembrando que embaixo de cada letrinha P e B, nós temos linhas. Essa linha, você vai escrever com letra cursiva o nome dessas frutas, certo? O tempo foi pra vocês encontrarem o caça-palavras aí, as palavrinhas. Vai! Agora que você já encontrou a sua atividade aí, já concluiu a atividade, o item 10, a gente vai para a nossa próxima página, a página 26, que é essa página que a Tiana mostra aqui, ó, já começamos com o capítulo 6, obrigações e compromissos. Isso aqui, lembrando que é um reflexo das coisas, dos conteúdos, que a gente vê lá no nosso livrinho, que tem cinco disciplinas, o volume 1, 2, 3 e 4. Então, geralmente, o que a gente estuda aqui no livro de atividades carigratas, é um conteúdo parecido ou baseado no que a gente vê lá no nosso outro livro também de língua portuguesa. Então, ó, complete as palavras com o encontro vocálico que está flotando, depois escreva-se com letra cursiva. Quais são os encontros vocálicos que a gente já conversou? Olha aqui, ó, ou, eu, ao, ou, iu. Então, iu, ou, ao, eu, ou. São encontros vocálicos, é o encontro das vogais. Então, essas vogais, quando estão juntas, a gente tem o encontro vocálico. Aí, olha só, você vai completar, nós temos o exemplo, ó, lá no livrinho de vocês tem a imagem, o que é isso aqui? Cenoura. Do outro lado, a gente vai ter o quê? A palavra faltando, a sílaba. E do outro lado, nós vamos ter a linha, aonde precisa escrever com a letra cursiva. Então, vamos voltar. Ou, eu, ao, ou, ou, iu. Para escrever cenoura, eu vou precisar utilizar qual, quais dessas aqui? Quais das sílabas eu vou utilizar para escrever cenoura? Aí, olha só, cenoura. Então, eu vou utilizar o ou. E depois que eu coloquei o ou, eu vou escrever a palavra todinha aqui, na linha, com letra cursiva. Cenoura. Ok? Assim, você vai fazer com os outros objetos. Nós temos troféu, chapéu, mingau, touro e rio. Lembrando que quando tem várias imagens e a setinha vermelha, ela está identificando qual é a imagem, ou qual é o item principal daquela figura, daquela imagem. Ok? Então, fez isso daí? Vamos para dois. Lá no número dois está assim. Leia as parlendas, ó. Leia a parlenda. Depois escreva os números em destaque com a letra cursiva. A galinha do vizinho. É uma musiquinha. Quem sabe dessa música? A galinha amagricela. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um. Aí tem os números. Bota dois. Bota três. Bota quatro. Bota cinco. Bota seis. Bota sete. Bota oito. Bota nove. Bota dez. Então, além dos números, a gente precisa também identificar a escrita dos números. Ou seja, o nome dos números. Não basta a gente dizer só um, que é o numeral. A gente também precisa escrever ele por extenso. Então, olha só. Um. E aí a gente tem aqui. Um. Um. N. Um. Assim, você vai fazer as outras. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Nove. E o dez também. Então, faz na linha, com letra cursiva, da mesma forma que a Tiana está mostrando para vocês. Certo? Então, é isso, meus amores. Nossa atividade de hoje. É... A gente vai concluindo aqui. Terminamos essa daqui. Nós vamos para a nossa última página, página vinte e oito. Escreva na ordem em que aparece a ilustração o nome do mês em que cada criança faz aniversário. Lá na página vinte e oito, nós temos aí umas datas, uns meses. Ó, Tia Alana, desde o início do ano, está falando para vocês. Os meses são doze e cada mês ele tem um nome. Então, esse nome, a gente tem aqui os números, ó. Complete a lista do mês do ano. Então, muda três dias para completar. Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nós estamos em que mês? Nós estamos no mês dez. Então, qual é o nome do mês dez? O nome do mês dez é outubro. Qual é o nome do mês um? Quem é que sabe? O mês um é janeiro. Aí, no livro, a gente tem o mês dois, mas não tem o nome dele. O número três, como é o nome do mês três? Março. E o quatro? Abril. Aí, a gente não vai ter o número cinco e nem o número seis. Mas, a gente vai ter o número sete. Como é o número sete? Julho, não é isso? O número oito, alguém sabe? E aí, a gente tem o número nove, que é setembro. O número dez é o mês que nós estamos, que a gente falou a horinha, outubro. E o mês onze está no livro, novembro. E o mês doze, que é o mês mais legal que a gente sabe que existe, é o dezembro. Então, dezembro, que lembra, tá água. Então, depois que você completou aqui a sua lista, a gente vem pra cá. Aí, isso aqui diz, escreva na ordem em que aparece a ilustração o nome do mês que cada criança faz o adversário. Cada criança está segurando o quê? Uma plaquinha, não é isso? Cada plaquinha tem uma data. De acordo com o que você preencheu aqui, você vai dizer a sequência do mês. Por exemplo, ela está segurando, ele está segurando, Ó, o aniversário dele é dia quatro do dois. Qual é o mês dois? Quem é que sabe? É o mês de fevereiro. Então, a gente sabe o que é fevereiro. Depois do mês dois, tem um outro número que possa vir. Qual é o outro mês? Quem é que pode me falar? Mês dois, e aí a gente vai pro mês três. Dia vinte e nove do três. Dia vinte e nove de quê? Qual é o nome do mês três? Março. Então, janeiro, fevereiro, a gente fez aqui o fevereiro. Aí a gente vai pro mês três, março. Depois do mês três, qual é o mês que a gente pode ir? O mês quatro. Como é o nome do mês quatro? Abril. E assim você vai fazer com os outros meses. Pronto. Fez esses aí, descobriu. Ele escreveu com licença, né? Ele escreveu o nome dos meses. Você concluiu a nossa atividade. Então, é isso aí, galerinha. A gente se vê na nossa próxima aula. Tá bom? Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto